A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil A CIDADE NO BRASIL Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino, 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 Juscelino É o homem Que além de patriota é nosso irmão Juscelino, vamos para as urnas Combo democrata, gente baronil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juscelino, Juscelino, Juscelino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma